Olá meus amigos do canal Plantar é Viver, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Cordeiro e mais uma vez eu quero fazer um convite para vocês fazer o curso online do nosso amigo Fabiano Costa da Escola Confraria Bonsai o melhor curso online de bonsai do Brasil o melhor professor com a didática mais perfeita para você poder aprender a cultivar bonsai na sua casa de forma simples e eficaz um curso principalmente para você que é iniciante que quer aprender técnicas sadias de como cultivar bonsai de forma consciente graças a Deus o canal Plantar é Viver como eu disse no vídeo anterior está crescendo e as parcerias estão sendo abertas em cada dia mais vou deixar na descrição desse vídeo para vocês como cultivar bonsai um link para você clicar e ir diretamente para a página do curso e vou deixar no topo desse vídeo também no comentário para vocês poderem clicar e ver de forma sadia esse é o segundo vídeo, segundo convite na nossa parceria maravilhosa do nosso amigo Fabiano agora eu vou deixar um vídeo para vocês com as palavras do nosso mestre de bonsai Fabiano Costa da Escola Confraria Bonsai Olá pessoal do canal Plantar é Viver, tudo bem? estou aqui hoje de novo para falar para vocês que quem quiser fazer bonsai, quem quiser aprender bonsai foi desenvolvido um curso online eu desenvolvi esse curso esse ano e é exatamente para quem não tem acesso a professores e quer conhecer tudo, saber aprender realmente a fazer bonsai entra no link que está aí embaixo, aí na descrição desse vídeo e você vai entender como fazer desde o início o bonsai tá bom? um grande abraço e espero vocês do outro lado da telinha até mais, tchau tchau é isso aí meus amigos, de forma simples, ficasse clicando no link você vai diretamente para o curso do Fabiano Costa, você pode ver como é prática e a didática dele extremamente clara e objetiva tem o WhatsApp VIP juntamente com o curso no qual você pode tirar todas as suas dúvidas e consequentemente aprender de forma mais consciente deixa aquele joinha para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas clique em se inscrever, ativa o sininho para nunca perder nossos vídeos e nossas notificações um abraço e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí